Os quatro filhos da Namastê Namastê aí Essa aí é a Namastê São os quatro filhotes da Namastê Nascidos no dia 8 de julho Hoje é 14 de agosto Eles completam então hoje um mês e quatro dias de nascidos São três machos E uma fêmea A fêmea é essa daqui Que tem um corpo mais branco, menos machos pretas Coloquei o nome dela de Khaleesi Danerys Targaryen Essa é a Khaleesi É a fêmea O irmãozinho dela que nasceu logo em seguida Macho É O John Snow John Snow, King of the North Esse de cabeça toda preta O nome dele é Milu Do Cerrado É o Milu do Cerrado Gracinha E esse com a cabeça preta e branca O outro macho É o Ideafix Ideafix Tojujoe Ideafix Sempre Feliz Então são três machos Uma fêmea Filhotes da Namastê Aqui está a mãe Registrado então a imagem deles com um mês de idade Maman E já comem ração Mas ainda não chegou a data da vacina Que será daqui a 15 dias a primeira dose Mãe Mãe Tchau 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 Obrigado.